Música Hello everybody! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando a minha coleção de óculos Mas antes de começar o vídeo, já deem joinha no vídeo Não esquece de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito E ativar o sininho pra sempre receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo A outra coisa também, não esquece de me seguir nas redes sociais No Instagram, Snapchat, eu vou deixar todos os users aqui e no box de informações Eu tô lá pelo Instagram todo dia, postando várias novidades pra vocês e várias fotos super legais Então não esquece de seguir lá e bora começar o vídeo Eu vou fazer por ordem, mais ou menos, de quais foram os primeiros e quais foram os últimos que eu adquiri Alguns eu ganhei, outros eu comprei São todos os óculos que eu queria muito Eu fui fazendo a minha coleçãozinha aos poucos Então eu vou começar mostrando pra vocês Um dos primeiros óculos de marca que eu tive foi esse Ray-Ban Aviador Quem me deu ele foi meu pai Ele me deu porque eu queria usar ele como lente de grau Com lente de grau, sabe? Daí eu comprei o óculos Porque a Ray-Ban não tem o óculos aviador de grau Então você compra o óculos e aí eles retiram a lente e colocam a lente de grau A ótica no caso, né? Então esse aqui, o modelo do meu é o Aviador Aviator Large Metal Ele é o tamanho... eu acho que é o tamanho M Esse aqui, mas aqui tá dizendo que é o G De repente, como ele é muito antigo, de repente eles mudaram os modelos agora há pouco Porque eu sei que o grande, o G é maior que esse aqui Esse aqui eu acho que é o M Mas aqui tá dizendo que é o LAR É lindo Ele é com aquela lente padrão Que é a lente verde Ele parece ser preto, mas ele é a lente verde E eu gosto bastante dele Ele é lindo É esse aqui, o primeiro... um dos primeiros que eu tive de marca Foi esse aqui Segundo foi... eu ganhei da minha mãe Também é um Ray-Ban É aquele Ray-Ban Round Só que é aquele que... ele fica bem pequenininho, sabe? Dobra todas as partes dele ficando macachinha pequenininha assim É esse aqui, ele é um rosê Eu já usei bastante ele Tanto é que esses dias eu tive que ir lá mandar arrumar Arrumar não, apertar Porque ele solta facilmente de tanto fechar e abrir, sabe? Então é esse aqui Ele... o modelo dele Eu não sei se tem aqui Mas se tiver depois eu deixo aqui embaixo pra você O terceiro óculos que eu comprei de marca Eu vi a Camila Coelho usando ele E tipo, eu fiquei apaixonada E aí eu fiquei procurando pra saber qual que era o modelo E aí quando eu descobri Eu fui procurar na minha cidade pra ver se tinha E tinha na... óptica... Block É uma ótica que tem aqui Ele é o Armani Exchange... Não, Armani Exchange Mint É Emporio Armani EA 2029 31076G Eu não sei qual que é o nome, mas deve ser tudo sei Ele é esse aqui Pra ter espelhado Eu acho ele maravilhoso Ele fica lindo com tudo de qualquer jeito Eu sou simplesmente apaixonada por ele Esse aqui eu comprei com meu dinheirinho E foi um dos primeiros óculos que eu comprei Com o meu dinheiro Então por isso que ele é super especial pra mim também Quarto óculos Pela ordem Quem me deu foi a minha mãe É o Miu Miu Deixa eu ver se tem um modelo dele aqui É SMU53P Esse aqui Ele é esse aqui Ele é parecido com o modelo aviador da Hybus Só que ele é bem maior Eu sei que a Julia Faria tem um óculos igual a esse meu Ele tinha várias cores Se eu não me engano Acho que tinha rosê Eu não lembro que outras cores tinha Eu tava entre esse e o mais clarinho Mas eu adorei esse aqui Esse roxo Foi amor à primeira vista Eu passava sempre na frente da loja Esse aqui a minha mãe comprou na Sandra Duve Que é uma joalheria Tem aqui em Balneário No shopping Eu sempre passava pela frente da loja E ficava de olho nesse óculos Era esse e mais um da Miu Miu Que eu vou mostrar daqui a pouco Que eu adquiri ele faz pouco tempo E eu ficava admirando ele Olhava e olhava Meu Deus eu preciso desse óculos Aí a minha mãe resolveu me dar de Natal E eu amei O quinto óculos Eu também tava de olho Eu vi a Rica de Marré com esse óculos E eu fiquei apaixonada E eu não queria comprar algum falsificado Ou algum spide Eu queria o da marca mesmo Que é esse aqui da Cloé E eu tava procurando, procurando E eu não achava Aí eu desisti de procurar E aí apareceu Lá na Ótica Escrevedor Lá no shopping Tipo eu passei pela vitrine Assim tinha a Cloé Daí tinha esse modelo Eu vi assim Meu Deus eu preciso comprar Aí na hora eu entrei na loja E comprei Que é o Carlina Da Cloé Eu sou simplesmente apaixonada Por esse modelo Acho que fica bem Qualquer tipo de roupa Porque ele é um modelo grandão Até pras mais magrinhas Eu tô muito bichichuda Então até pras menos bichichudas E mais magrinhas Acho que ele fica lindo Principalmente né E ele é maravilhoso E eu tô apaixonada nele Aí eu vi a Ana Cardoso Tipo a tudo eu vi assim Algumas pessoas E eu adorei Aí eu resolvi comprar pra mim também Aí eu vi a Ana Cardoso Com esse modelo aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora E eu até tinha experimentado Um com essa mesma lente Só que era um outro modelo Lá nos Estados Unidos Quando a gente foi pra lá E eu tinha ficado meio na dúvida Se eu comprava ou se eu não comprava Daí eu acabei não comprando E daí eu vi esse modelo aqui Que é o modelo gatinho E o modelo gatinho nunca fica bem no meu rosto E esse aqui Ele ficou Então eu fiquei Bem feliz Porque fazia muito tempo que eu queria Um óculos assim Nesse modelo gatinho Só que nenhum ficava legal pra mim Nem bem no meu rosto E esse aqui ficou Olha só Eu sou apaixonada por esse modelo arredondado E ainda mais que ele tem essa hastezinha aqui Que é bem Que faz bem um gatinho aqui E eu amei esse óculos Ele é da Marc Jacobs O modelo dele é o Marc 10 barra S 25K FU Esse aqui A lente dele Ela é meia Ela é meia degradê Parece meio azul Com um rosado Um vinho Eu não sei Mas eu sei que ele é lindo E eu tô apaixonada Nesse Esse aqui eu ganhei da minha mãe também Deixa eu falar Foi de aniversário E ela comprou na ótica do teto O óculos que eu falei da Miu Miu Que eu ficava em dúvida Com esse aqui É esse outro aqui da Miu Miu Que eu também vi A Rica de Marré Usando ele E eu fiquei apaixonada Eu amo esse modelo redondo Pro meu rosto Eu acho que é o que mais funciona Esse modelo redondo aqui E esse aqui O Alisson até briga comigo Porque tipo Se deixar eu uso ele o dia inteiro Até a hora de dormir Porque Ele é bem clarinho Então Nem parece Se você tá usando óculos E Até quando chove Eu uso Eu sou meio A louca, né Óculos de sol Mas pode usar no chuva também Não tem problema nenhum É esse aqui Que lindo Ele é Com a lente mais clara É meio lilás A lente dele E aqui em cima Ele tem um Animal print Que é Acho que de Tigre É meio tigreza No lopardo É algo assim O modelo dele é SMU SMU51Q Esse aqui Eu acho que já mostrei Lá no Instagram Quem me acompanha lá já viu Há muito tempo Eu adquiri ele no Black Friday Da Ótica do Preto E tipo Fazia muito tempo que eu tava querendo Só que eu ficava Meio assim Se eu comprava Se eu não comprava E daí Quando eu vi que ele entrou em promoção Daí eu resolvi Comprar E é lindo E o último Mais ou menos importante O meu maior amor De todos os tempos O meu óculos O meu primeiro Dior Eu ganhei de Natal Minha mãe Se eu pudesse É o único que eu diria Todos os Diors do mundo Porque são maravilhosos Né Mas Como a gente não é Rica E não tem condições De comprar todos os óculos do mundo Aí a gente se contenta Com o que tem Eu tava meio em dúvida Pedia pra ela um Celine O Celine Marta Que é o próximo da minha lista E Ou Esse aqui que eu comprei Ou O Split Da Dior Só que O Split Tava muito Tipo Muito caro E eu sempre quis ele Até comprei um Spard Mas não fica igual Não fica a mesma coisa Daí eu Fiquei atentada E Mas um dia eu vou comprar Um dia eu vou comprar o Split Ele é maravilhoso Por quem não conhece esse Split Eu vou deixar um fotinho dele aqui Pra vocês verem E esse aqui fazia Muito 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 Mas muito tempo Que eu tava querendo E Só que daí Eu não tinha achado ele Pra comprar ainda Porque eu não conhecia Óticas do Preto ainda Não conhecia as outras Óticas pela internet Então Aqui na minha cidade Não tinha Eu não tinha comprado ele ainda E quando eu vi Que tinha na Óticas do Preto Ai 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 A minha mãe me deu de Natal Também Que eu só ganho óculos Mais ou menos isso Mas é que assim Quando você gosta de alguma coisa Tem que ganhar o que você gosta Não uma coisa que vai durar Uma coisa que vai durar Pra mais da minha vida Ou não Mas vai durar bastante E se eu cuidar bem E tal Vai durar bastante É melhor isso Do que alguma coisa Que tu vai descartar Daqui a um tempo Sabe Então É esse modelo aqui Chega de blá 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 E vamos nos mostrando Esse modelo aqui É o Abstract Da Dior Eu amei O Alice também Amou Olha só que psicodélica Falente dele Muito doido Eu sei que esse modelo Tem um rosê Agora lindo Maravilhoso Só que eu tava de olho Nesse aqui E daí eu não Eu não quis mudar Fazia muito tempo Que eu queria E era esse Azul E daí Quando chegou Foi lá Comprei Ganhei Eita que lindo Maravilhoso Eu sei que ele tem rosa Tem laranja Tem verde Tem várias cores Tipo tem pra tudo Que é gosto E eu apaixonei Nesse aqui Porque ele é clarinho Aqui ó A armação dele É clarinha E é E é tipo Um animal print Também E eu acho que Super combinou Esse azul Com esse animal print Da armação E eu tô apaixonada E eu vou terminar O vídeo com ele Então Né Foi isso Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Como eu já disse Se gostaram Não esqueça de dar um joinha aí Pra ajudar no divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Eu vou frisar isso Ativem o sininho Que sempre que eu postar Vídeos novos Vocês recebem uma notificação E não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Tá bom? É isso Beijinhos E até a próxima Tchau Tchau